Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Joa Ilma aqui do Joa Cozinha Prática e hoje nós vamos aprender a fazer um mingau de milho, certo gente? O milho de latinha. É super prático esse mingau, fica delicioso, tá certo? E é muito bom para aqueles dias mais friozinhos, né? Para dar uma esquentada, tá bom? Então vamos aos ingredientes, mas antes, já sabem, cliquem no gostei, se inscrevam no canal e no final do vídeo, se vocês gostarem, compartilhem com seus amigos. Então, agora sim, vamos aos ingredientes, mas antes, sim, uma coisa muito importante. Me sigam lá no Instagram, Joa Cozinha Prática, tá certo? Então agora sim, vamos aos ingredientes. Então pessoal, aqui para a nossa receita nós vamos utilizar uma lata de milho verde sem a água, tá? Uma lata de milho verde conserva. Aí você vai medir três latinhas, né? Pega a latinha do milho que você escorreu milho e vai medir três latinhas de leite, leite de vaca mesmo, tá? Leite normal. Canela em pó a gosto. Três colheres de sopa de açúcar. Aqui no caso eu utilizo uma colher de sopa de açúcar para cada lata de leite, mas aí se você gostar mais doce, você pode provar e acrescentar mais açúcar se for do seu gosto. Uma colher de sopa cheia de farinha de trigo ou amido de milho, que você tiver aí, eu uso aqui em casa o que eu tiver, tá? Um dia que eu tenho amido de milho, eu prefiro que eu acho que fica mais lisinho. Hoje eu não tenho, eu utilizo o farinha de trigo e também dá super certo. E aqui eu estou utilizando seis cravinhos, né? Ó, cravo da Índia, tá certo? E aí, pronto, é só isso. E agora a gente vai para o modo de preparo que também é super rápido. Vamos lá? Então pessoal, aqui no liquidificador eu vou colocar uma lata de leite, das três que a gente vai reservar para fazer essa receita. E o milho verde, tá? E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai bater tudo no liquidificador até ficar bem homogêneo. Vamos lá? Bati bem batidinho agora, eu vou pegar a farinha de trigo ou o amido de milho que você tiver em casa. E vou colocar e vou bater novamente. Então pessoal, aqui na panela está com as outras duas latas de leite, tá? E eu vou peneirar essa misturinha aqui que a gente bateu no liquidificador, tá certo? Eu prefiro fazer assim porque eu acho que dissolve mais rápido a farinha de trigo. Eu acho melhor do que dissolver um pouquinho de leite, mas aí fica ao seu critério, tá certo? Então agora eu vou pegar aqui e vou peneirar aqui dentro a misturinha que a gente fez no liquidificador. Pessoal, peneirei aqui, tá? O nosso milho. Agora eu vou acrescentar o açúcar, dar uma mexidinha e agora é só levar ao fogo, mexendo sempre até engrossar, tá certo? Então aqui eu vou levar ao fogo médio e volto para mostrar para vocês o ponto exato do mingado. A canela em pó eu só coloco por último. Então vamos lá. Ah, sim, eu coloquei aqui também o cravo da Índia. Deixa eu ver. Coloquei não, vou colocar. Pronto, aqui eu boto para cozinhar. No final eu tiro. Tá certo? O cravo da Índia também é opcional. Se você não gostar, você não coloca. Então vamos lá agora ao fogo. Pessoal, aqui está o nosso mingau, certo? Eu vou mostrar para vocês como ele fica cremoso. Aqui eu demorei mais ou menos uns 12 minutos no fogo alto, mexendo sem parar. Uma dica importante é você colocar na panela bem grande. Eu estava com aquela panela menor quando começou a subir, se eu não tivesse desligado rápido, ele tinha transbordado, tá? Então coloca numa panela bem maior, porque ele sobe muito enquanto está cozinhando, tá? Então aqui, ó, 10, 12 minutinhos já ficou na consistência de mingau. A gente não quer uma canjica, né? A gente quer um mingau. E aqui eu só fiz colocar a canela por cima para dar uma decorada e ficar um gostinho de canela e está pronto o nosso mingau, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da receita. Se gostaram, já sabem. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com seus amigos, tá bom? Então é isso, tchau, tchau e até a próxima!